Curso Alfabetizando foi cuidadosamente pensado para preencher a lacuna teórica e prática deixada em muitos cursos de pedagogia e até mesmo cursos de especialização em alfabetização, trazendo para o professor os conhecimentos produzidos pela ciência da leitura. De uma maneira didática, simples, atualizada e sempre embasada em evidências científicas, o curso tem o objetivo de disseminar o conhecimento sobre os processos complexos envolvidos na leitura e escrita e ensinar o professor a usar esse conhecimento na prática com ideias e sugestões de atividades. Outra contribuição do curso é destacar o papel do educador enquanto aquele que vai auxiliar a criança a aprender e ainda estar atento às inúmeras razões para as falhas desse processo, tentando sempre superá-las. Os alicerces teóricos do curso Alfabetizando são as pesquisas científicas produzidas pela ciência da leitura nos últimos 30 anos e também pelas pesquisas produzidas pelas neurociências. Porque nós entendemos que para o profissional trabalhar bem, ele precisa conhecer o seu objeto de trabalho e no caso dos professores, isso significa conhecer o cérebro da criança. Colocar esse conhecimento atual à disposição de todos os professores é o desafio da educação e o curso Alfabetizando é o seu primeiro passo em direção a esse futuro. A alfabetização no Brasil não está boa e precisa urgentemente ser tratada. Necessitamos dar aos alfabetizadores a formação científica que eles precisam para reverter esse quadro e ajudar a elevar a qualidade da educação brasileira. A literacia e numeracia a todos para que nós possamos conviver em uma sociedade mais justa.